Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a Ursula Angel, nosso canal de moda. Aqui temos vídeos todos os dias, você que está chegando agora, eu convido a vocês conhecerem o conteúdo do canal. Temos moda para evangélicas, para as gordinhas, moda plus size, moda para as meninas acima dos 50 anos e com menos de 50 anos. Então, looks para festas, temos uma grande variedade de vídeos com looks para casamento, para madrinha, mãe de noiva. Então, convido a vocês a darem uma olhada profundamente, são mais de 500 vídeos. Como eu faço vídeos todos os dias, eles estão aí fresquinhos, atualizados e um deles vai aí fazer vocês achar o que está procurando. Vamos combinar assim, dar uma olhadinha. E hoje eu gostaria de falar com as nossas meninas aqui com mais de 50 anos, que estão procurando se vestir bem, ter aquele estilo, né? Procurar peças com informação de moda. E para isso, eu gostaria de apresentar um Instagram que eu achei ontem, que me chamou muito a atenção pela beleza, principalmente do fit e dos looks. Os looks são daqui, muito bonitinho, daqui, do jeito que a gente gosta. E achei que se identifica com o meu público, entrei em contato com a dona do Instagram, que é a Denise Egito. Ela é jornalista, consultora, influenciadora de moda e dá dicas para se vestir bem aos 50 ou mais, tá bom? Sem gastar tanto. Muito interessante, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Ela é linda, gente. Aqui no Instagram dela. Sigam. E vocês vão amar tanto o estilo. E ela coloca os preços das peças. E dá dicas preciosas mesmo. Vamos lá? Vamos conhecer mais profundamente os looks, que é o que interessa aqui a gente. Para nos inspirar. E como eu falei, ela coloca as lojas. Para vocês que conhecem uma boa costureira, né? Como sempre eu falo aqui, dá uma copiada nos modelos. Se inspira na forma como ela se veste, porque é bem estiloso mesmo. Temos aqui um exemplo que ela usa a mesma saia de botão na frente, botões frontais. Uma saia miti com listras bem suaves e três blusas diferentes. Três regatas aí, muito bonitas. Então, o que passa a mensagem? Que uma saia, né? Ela é versátil e dá para formar vários looks diferentes. O look com o top vermelho, a regatinha branca e a preta já muda. Torna aí a mesma peça sendo usada de várias maneiras. Vamos para o próximo. Aqui temos um outro look que eu me apaixonei, formado por calça pantacour preta, que é aquela peça básica do guarda-roupa da mulher. Então, dá para fazer vários looks com uma calça pantacour preta e uma blusa aí florida, estampada, a seu gosto. Presta atenção sempre também nos acessórios, que dá aquele plus no look, né? Dá aquele tchan, toque todo especial. E a sandália também muito bonitinha, sempre com um salto bloco, que é mais confortável. Então, mais um look aí super possível da gente copiar, a gente se inspirar e fazer em casa. Mais um look aqui agora mais verão, mais passeio, fim de semana, bem casual, com bermuda branca para as nossas meninas aí do Nordeste, que tem verão o ano inteiro. Olha que bermuda com um laço na cintura, muito bonita. Me parece de algodão. E uma blusa, uma blusa alegre, que traz uma estampa com fundo mostarda, que está em alta. Então, para dar um toque de cor, de alegria no look. Nos pés, uma sandália aí mais baixinha, ok? Tudo com muito estilo e com toque de cor, de alegria, né? E ela é linda, gente, sempre com sorriso no rosto, muito simpática. Eu mandei um direct para ela ontem e ela é muito educada. E vale a pena aí a gente seguir porque é muito estilosa e é um exemplo de bem vestir para meninas aí, tanto acima dos 50, como mais jovens também, porque classe não tem idade. Como esse vestido aqui, olha que classe, que estilo bonito. Para as meninas aqui do canal, que estão sempre com alguma viagem marcada, com algum passeio agendado em lugares de praia, lugares aí paradisíacos. Olha que saída de praia, que vestido bonito, branco, longo, que te deixa, já diz o nome, alongada e muito, muito bonita. Bolsa de palha, um colar aí estiloso e está pronta aí para a sua tarde, para a sua manhã, né? Maravilhosa quando você for viajar. Temos um outro aqui, look com calça pantacur, agora nessa cor mais telha, né? Mais caramelo, que está muito em alta, já chegou o outono, né? Foi ontem, dia 20, chegou o outono, graças a Deus. E aqui temos um look com cores características do outono, que é o caramelo, tons terrosos. E essa blusa preta está uma graça, com um charme todo especial. Então, você que quer dar um charme na sua roupa, escolhe uma blusa, né? Que deixe o ombro à mostra. E esse modelinho é bem bacana. E a calça aí, mais uma vez, com um cintinho, para dar aquela cinturada, dar aquela valorizada, né? No look, uma sandália bonita e uma bolsa bacana. Tá bom? Muito bonito de se ver realmente. Deixa eu ver aqui um outro look dela. Agora, no estilo mais de inverno, são três looks também, outono e inverno. Olha como ela sabe escolher as peças, ela sabe combinar as cores. Então, esse primeiro está super elegante, bem clássico, um total white, né? Tudo branco e está lindíssimo, com lenço aí no pescoço. Aqui também temos outro look mais casual, com jeans. O jeans traz aquela juventude para o look, né? Para o seu visual. Então, sempre tenha uma calça jeans aí no seu guarda-roupa. Um bom blazer, né? Peças de alfaiataria, como essa calça preta também. Sempre um bom blazer, um bom cardigan. E você consegue brincar bastante, ter variedades para fazer os seus looks de outono. Tá bom, gente? Temos vários looks aqui e ela até pega inspirações de moda também, de outras meninas. Como eu também, lá no meu Insta também, né? Vocês sabem que eu mostro inspiração de outras meninas, coloco fotos além de mim, de outras meninas. Então, é isso. Convido vocês a conhecerem, a se inspirarem bastante no Instagram da nossa Denise Egito. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Denise Egito. Dá um pulinho lá para conhecer, porque vale a pena. Dá para a gente se vestir bem, se sentir bem, se sentir bonita, valorizada em todas as idades. Eu sempre deixo isso bem claro aqui no canal, que nós temos belezas diferentes em várias fases da nossa vida. E mulher que nem vinho, gente. Quanto mais tempo passa, melhor a gente fica. Concorda comigo? Espero que sim. Vamos lá, gente. Quero mandar os beijos aqui, porque eu estou em falta com vocês. Tem dois dias que eu não mando beijinhos, né? E eu sei que vocês gostam. Então, um beijo, um abraço de hoje para Selma Macedo de Oliveira Melo. Ela disse assim, Úrsula, querida. Ficou uma luz aqui, né? Úrsula, querida. Tudo lindo, beijo. Estou aqui todos os dias, viu? Eu sei, Selma. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Euvizia, beijo, Euvizia. Muito obrigada. Raquel Batista, beijo para você, Raquel. Maria Lourdes, Juscelena Concolato. Adriana Silva, beijão, meu amor. Beijo para Maria Tereza. Ana Pugeiro, Ana Pugeiro, Portugal está na primavera. Ela é de Portugal. Portugal está na primavera. Eu sou uma menina de 62 anos. Gosto muito de poar, né? De bolinhas. E também riscas, né? Amei o vestido amarelo. Beijo, Uso. Beijo, meninas de Portugal. Meninas da Itália. E eu quero agradecer mais uma vez a Denise, né? Por ter autorizado a mostrar as imagens dela aqui no canal. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Desculpa que está meio escuro, né? Está chovendo aqui no Rio. Graças a Deus. Está chovendo para dar uma refrescada no calor. E é isso. Amanhã eu volto, tá? Dá um like aí para mim. Compartilha esse vídeo. E faça seus comentários aí se você gostou. E é isso. Tchau, gente. Até amanhã.